Luiz, boa noite, excelentíssimo professor e investidores, super educado. Luiz, boa noite. Cassiano, por favor, comente a CSN Mineração. Papel cair mais de 50% desde o IPO, provavelmente acompanhando o valor do minério. Não considera uma oportunidade justamente porque é o valor do minério. Se você olhar o que é dito na análise do IPO, eu não lembro exatamente como é que é dito, mas se não me engano, essa era a preocupação. Não, a preocupação era você tem um período de expansionismo fiscal para garantir que eu consiga passar pela pandemia sem tornar os danos temporários permanentes e aí aquilo dali eventualmente ia ter que ter o quê? Um retrocesso na brincadeira toda de tocar dinheiro estilo helicopter money, jogar dinheiro por helicóptero para a população. Isso foi comentado na análise da CSN, isso foi comentado nas vezes que eu comentei Vale, nas vezes que eu comentei por que eu não estava interessado em estar vinculado a minério e Vale para a CSN Mineração. Então assim, quando eu tenho um racional claro e um indicativo direto de correlação do por que o ativo está caindo, eu não acho que é propriamente a melhor ideia entrar naquilo dali, porque não é um desconto, você entende? Se supor uma ideia absurda aqui, o cara está no UFC e aí o cara vai lutar com outra pessoa, aí o nível de aposta dele está em um certo nível. Ah, falaram que o cara é ruim, aí o nível da aposta cai, isso é um desconto. O cara quebrou a perna e o nível da aposta cai, aí não é um desconto, você entende? Aí tem um motivo claro do por que o nível está caindo. Então assim, CSN Mineração, o preço cai sem motivo nenhum, ah, porque o Joãozinho falou que vai ter o apocalipse ali sem fundamentação, aí é um desconto. Agora, ela está caindo acompanhando o valor de queda do minério de ferro, não é propriamente desconto, você entende? A operação é basicamente custo fixo no curto prazo e a margem dela é definida pela oscilação do preço do minério de ferro, do Iron War, não faz sentido ela continuar precificada lá em cima se ela não tiver algum nível de aumento mágico no tamanho da produção e ela ainda assim, que não aumente o custo, e ela ainda assim continuar recebendo cada vez menos pelo minério. Então assim, não acho que ali é um desconto, eu acho que ali é uma questão de causalidade óbvia, sabe? Eu tenho um ativo que depende basicamente da capacidade de produção, que essa parte não é a que eu estou questionando, eles sabem operar, e a margem vai depender do preço do que eu vendo, certo? Então assim, o minério de ferro cai, minha margem vai reduzir, meu faturamento vai cair, não dá, certo? Então os resultados comparativamente vão ficar mais negativos, vão continuar lucro e bababá, não sei o que, sim, mas menos do que antes. Logo, a operação vale menos do que antes e isso daí eventualmente deve influenciar e rebater no preço. Então não acho que é uma oportunidade, eu acho que é justamente casado com o Momenta.